O Saber Direito desta semana é sobre Direito Penal. Quem apresenta as aulas é o advogado Félix Araújo Neto, doutor em Direito Penal e Política Criminal. No curso você aprende os conceitos de pena e justificativa, teorias de prevenção e crimes hediondos. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá queridos amigos, estamos de volta à TV Justiça no programa Saber Direito. Meu nome é Félix Araújo Neto, sou professor de Direito Penal e Processual Penal. Na aula de hoje continuaremos a discutir sobre a lei de crimes hediondos. Na aula passada falamos exatamente dos aspectos gerais da lei, de sua base, de sua construção teórica, dos movimentos que inspiraram a lei de crimes hediondos, falamos sobre o movimento lei e ordem, teoria das janelas quebradas, discutimos sobre a possibilidade de cometimento de crime por grupo de extermínio, por milícia privada, o aspecto do tratamento concedido ao homicídio quando praticado por milícia privada, bem como o homicídio qualificado. Discutimos na aula passada, chamamos a atenção que o homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo. Também discutimos na aula passada sobre as hipóteses igualmente importantes que deveriam merecer um tratamento no âmbito da lei de crimes hediondos, como, por exemplo, a extorsão mediante a restrição da liberdade do sujeito, a restrição temporária dessa liberdade, que também não é considerado, lei de crimes hediondos, a famosa saídinha de banco, o que resulta exatamente na necessidade de refletir sobre a forma como o legislador conduz as reformas que são aplicadas, não somente na lei de crimes hediondos, mas no nosso Código Penal de uma forma geral. Na aula de hoje vamos tratar sobre as condutas equiparadas aos crimes hediondos, vamos verificar as decisões do STF que tiveram impacto na lei de crime hediondo, bem como as consequências do âmbito da execução da pena provocado exatamente pela lei de crimes hediondos. É importante dizer que a lei de crimes hediondos estabelece os crimes que são considerados como hediondo. não cria nenhum tipo penal, apenas aponta ou seleciona aquele crime ou aqueles crimes que merecem um tratamento mais rigoroso. De forma que a lei de crimes hediondos não está estabelecendo novos crimes, apenas selecionando no âmbito da legislação, especialmente no Código Penal, aqueles crimes que merecem, portanto, um tratamento mais rigoroso. No entanto, a Constituição Federal equipara ao crime hediondo e aplicando no caso prático a mesma repercussão de endurecimento na execução da pena, alguns crimes que são tidos como crimes equiparados. Por exemplo, o tráfico de drogas que está na lei 11.343 de 2006, é equiparado à lei de crimes hediondos, bem como o terrorismo que se encontra na lei 9.455 de 97, assim como também é considerado crime equiparado ao crime hediondo, o terrorismo que veio a ser instituído na recentíssima lei 13.260 de 2016. Observem então, senhores, que nós temos algumas formas que se equiparam aos crimes hediondos e termina por resultar no mesmo tratamento legislativo do ponto de vista de execução da pena, de determinadas consequências que são impostas exatamente por ser considerado um crime de maior gravidade. Essa consequência se impõe do mesmo modo para aquelas condutas que são consideradas condutas equiparadas. Nesse contexto, não custa destacar que o tráfico de drogas tem sido, no contexto nacional, um ponto de absoluta preocupação para os legisladores, para o poder judiciário, para os operadores do direito, um ponto que tem reclamado por parte da sociedade uma atenção especial. A nossa lei 11.343 de 2006 visa combater de forma muito mais veemente o tráfico de drogas. E para isso, despenalizou determinadas condutas, como a do usuário de droga, flexibilizando a punição em relação ao usuário. Nós sabemos que aqueles que utilizam a droga para consumo pessoal são tidos, portanto, como usuários e a aplicação da pena que se pode levar a efeito no caso concreto será a pena de advertência, prestação de serviço, participação de cursos. Não sendo cumprida uma dessas penas, o magistrado pode substituir pela admoestação ou pela aplicação da pena de multa. De modo que o tráfico de drogas é, sem dúvida, um dos pontos que merecem grande atenção por parte da nossa doutrina. Que merece estudo, que merece convocar toda a classe pensante do nosso país, convocar estudantes, operadores do direito a refletir sobre a forma de agir e combater o tráfico de drogas em suas mais variadas vertentes. Nesse contexto, estão no âmbito de discussão, não somente o crime tipificado no artigo 33 do tráfico de drogas, propriamente dito. No artigo 34, a fabricação dos maquinários de aparelhos destinados à produção de drogas. No artigo 34, que cuida do financiamento e custeio de drogas. Mas também do artigo 36, que define ou que trata sobre aqueles casos de colaboração ao tráfico de drogas. Observem que, no âmbito dessa discussão, a associação ao tráfico, estabelecida no artigo 35, também é ponto de preocupação dos nossos legisladores. A questão é, quando se fala de combate ao tráfico de drogas, considerando o tráfico de drogas como uma conduta equiparada a crimes adiondos, quais são os tipos penais que podem ser tidos como crimes que merecem um tratamento da lei de crimes adiondos? Ou seja, os crimes que podem ser efetivamente equiparados diante desse combate ao tráfico de drogas. As correntes se dividem. Uma parte significativa da doutrina entende que o artigo 33, 34 e 36 são as condutas efetivamente equiparadas a crimes adiondos. Por outro lado, a parte significativa da nossa doutrina e dos nossos tribunais apontam no sentido que se insere não somente o artigo 33 da lei 11.343 de 2006, a lei que combate o tráfico de drogas. Não somente a conduta do traficante propriamente dita, mas a conduta do artigo 34, que é aquele que destina, que produz, que fabrica maquinários e equipamentos destinados ao tráfico de drogas, como a conduta do artigo 36, que cuida de quem está custeando ou financiando o tráfico de drogas, assim como também inclui para efeito de tratamento, no âmbito das consequências geradas pela lei de crimes adiondos, no âmbito de equiparação, também a conduta do colaborador instituída no artigo 37 da lei 11.343. Para que os senhores observem de uma forma mais detalhada, o artigo 33 estabelece como conduta importar, são 18 verbos, importar, exportar, remeter, preparar, produzir drogas, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Então vejam que a ideia do legislador foi cercar todas as formas, o máximo possível, para que não deixe margem para a conduta do traficante. Alguns questionamentos podem ser levantados no âmbito dessa discussão. Qual é a diferença do verbo guardar ou ter em depósito? Guardar será ter sob vigilância em qualquer local, posso ter droga dentro do celular, está guardada dentro do celular. Tem depósito seria, portanto, armazenar em recipiente adequado, em local adequado para armazenamento da droga. Diferenças entre o verbo transportar e trazer consigo, parte significativa da doutrina, entende que trazer consigo há uma aproximação em relação ao corpo de quem está levando essa droga. Transportar seria mandar essa droga na mala do carro, no pneu do carro, ou seja, a ideia é exatamente cercar os diversos verbos que podem ofender a sociedade no âmbito da proteção dos bens jurídicos. Mas não somente essas condutas, como condutas mais significadas, como, por exemplo, prescrever um medicamento, prescrever uma droga, uma substância que está proibida pelo Ministério da Saúde, uma substância que está na portaria e que é vedada a sua comercialização, por exemplo. Enfim, uma substância que está descrita como uma substância que não pode ser utilizada, salvo as exceções, evidentemente, estabelecidas. Nesse contexto, prescrever esse tipo de substância, bem como ministrar, resulta também na prática do tráfico de drogas. Mas esse combate ao tráfico de drogas, que a ideia é encercando as suas mais diversas modalidades, o legislador cuidou também de punir aquelas pessoas que estão diante dos verbos fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação ou preparação, produção ou transformação de droga. Nesse contexto, tanto o artigo 33, que cuida propriamente da ação do traficante na perspectiva de venda, administrar, enfim, como também no âmbito do artigo 34, da fabricação, aquisição de equipamentos, de materiais destinados à fabricação de droga, tanto um quanto o outro tem naturalmente a sua equiparação no âmbito da lei de crimes hediondos. Do mesmo modo, aquele sujeito, o grande traficante, que está financiando a droga, que é o financiador do tráfico de drogas, ele também recebe a reprimenda dura por parte do Estado, não somente o financiador, aquele que normalmente está ali investindo no tráfico de drogas, como quem está custeando. Uma pessoa que, eventualmente, tenha cedido um veículo, tenha financiado pontualmente, entra no verbo custear e também responde duramente nos termos do artigo 36 da lei de drogas. Vejam que há exclusão na equiparação do tráfico de drogas à conduta da associação criminosa para o tráfico. A associação para o tráfico não entra como conduta equiparada para efeito de aplicação do rigor da lei de crimes hediondos. Também chama a atenção dos senhores que, em relação ao artigo 37, que foi a novidade instituída na época, na lei de drogas, que trata exatamente sobre a conduta de colaborar como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33 e 34 da lei 11.343, de 2006. A conduta instituída neste artigo, por muitos autores, são entendidas também como conduta que deve ser equiparada aos crimes hediondos. Ao nosso ver, entendemos também que esse artigo se insere no tratamento legal para efeito de aplicação da lei de crimes hediondos. A grande novidade na discussão do âmbito da equiparação, tratando da lei de drogas, da lei 11.343, de 2006, foi a recentíssima decisão do STF, que no mês de junho de 2006, entendeu exatamente por considerar o tráfico privilegiado como uma conduta que não pode ser equiparada, que não recebe os efeitos dos crimes hediondos. Não há hediondez na conduta do tráfico equiparado. Evidentemente que essa decisão, do dia 23 de junho de 2016, essa decisão causou grande polêmica e repercussão na sociedade. Um dos argumentos mais fortes levantados no âmbito da discussão da jurisprudência é a constatação, foi a constatação, de que o maior número de condenados a esse tipo de crime, o tráfico privilegiado, eram mulheres. Ou seja, pessoas exploradas pelos traficantes, exatamente para conduzir a droga aos presídios, para que houvesse distribuição, se fosse o caso, para, sob ordem de alguém já condenado. Então, muitas mulheres se submetiam a essa conduta forçada para evitar a morte de seus maridos, ou forçada para isso, e a finalidade, portanto, da decisão do STF foi observando exatamente o critério de prevenção especial. Observando que essas pessoas, por terem cometido um crime considerado tráfico privilegiado, ou seja, considerado uma pessoa primária, de bons antecedentes e que não tem participação no âmbito de organização criminosa, são merecedoras, portanto, de um tratamento fora do âmbito de endurecimento da lei de crimes hediondos. Passamos agora para a nossa primeira pergunta. Tráfico privilegiado hediondo? Pois bem, a sua pergunta é exatamente o ponto de discussão de nossa aula. O tratamento concedido ao tráfico privilegiado, que é exatamente aquela hipótese em que o sujeito condenado merece uma redução da pena, por ser primário, ter bons antecedentes e não integrar organização criminosa, nem participar de atividade destinada à organização criminosa. Nesses casos, há uma redução da pena, porém, o tratamento hoje concedido é exatamente de que não pode ser equiparado a crimes hediondos. Foi a decisão de junho de 2016 do STF. Antes, portanto, da decisão do STF, no dia 23 de junho de 2016, a ideia era exatamente o inverso. Ou seja, inclusive, a própria súmula do STJ estabelecia o tráfico privilegiado como elemento que merecia o caráter de hediondez. Basta citar que a súmula 512 do STJ estabelece pontualmente que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado, da lei 11.343, de 2006, não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Esse era o posicionamento da nossa doutrina, esse era o posicionamento dos nossos tribunais até a decisão de junho de 2016 do STF que modifica por completo esse entendimento. Então, observem que o STF considerou que, sendo sujeito primário, com bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas nem integra a organização criminosa, portanto, merecedores da redução da pena de um sexto a dois terços, essas pessoas não são consideradas, ao praticar esse crime, essa conduta não pode ser equiparada para efeito de receber o tratamento legal da lei de crimes hediondos. Além do mais, além do tráfico de drogas, uma outra questão importante resolvida, também no âmbito da legislação, diz respeito ao terrorismo. A atividade de terrorismo é uma atividade também equiparada, do ponto de vista, da lei de crimes hediondos. A prática do terrorismo, a partir de uma lei recente, Observem que estamos falando da lei 13.260 de 2016, que estabeleceu exatamente o conceito de terrorismo, o que significa atos de terrorismo. Até então, toda essa discussão se dava no âmbito da lei de segurança nacional. O artigo 20 estabelecia critérios e falava sobre atos de terrorismo, mas de forma extremamente difícil de compreensão. E foi necessário, portanto, a criação de uma lei específica sobre terrorismo, que também é tida, recebe o tratamento, do ponto de vista de crimes hediondos. O tratamento é equiparado à lei de crimes hediondos. E entre as consequências primordiais, as consequências principais, se dão elas exatamente no sentido de não poder. Aqueles que são condenados e que, no rigor da lei de crimes hediondos, não podem receber graça, anistia nem indulto. Sabemos nós que a graça é concedida pelo Presidente da República e é individual. O indulto é concedido pelo Presidente da República e é coletivo. A anistia está atrelada normalmente a fatos e é concedido pelo Congresso Nacional. Também há vedação em relação à concessão de fiança. De qualquer modo, o fato de não conceder fiança não quer dizer que quem vier a ser condenado no âmbito da lei de crimes hediondos não possa ele requerer a sua liberdade provisória. A liberdade provisória sem fiança é garantida sim. É direito, é perfeitamente possível de ser manejada. Não há obstáculo legal para isso. desde o ano de 2007, há entendimento à lei e há entendimento no sentido de garantir a possibilidade de ingressar com pedido de liberdade provisória para os casos considerados como crimes hediondos. Basta citar que temos um precedente do STF, o habeas corpus 104.339 de São Paulo. Esse habeas corpus julgado pelo STF entendeu que há sim possibilidade de manejar a liberdade provisória, de que o advogado entre com a liberdade provisória e a discussão para manutenção ou não da liberdade de quem responde a um processo, ela deve ser observada segundo os critérios do artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal. Relembrando, portanto, para que se tenha manutenção da prisão de alguém no Brasil, é necessário observar, em regra, os critérios da prisão preventiva. E nós sabemos que os critérios são ter indícios suficientes de autoria, certeza da materialidade e além desses dois requisitos que são obrigatórios, se faz necessário também verificar se é necessário por garantia da ordem pública, se é necessário por garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para efetivar a aplicação da lei penal. Não estando presentes esses requisitos, não se justifica a liberdade provisória de qualquer brasileiro. Não estando presentes esses requisitos, é possível deferir a liberdade provisória de quem venha a ingressar, inclusive de ofício pelo próprio magistrado, se entender que não há presença de tais requisitos. Uma outra questão importante, lançada no âmbito das discussões sobre a lei de crimes hediondos, se dá sobre o regime de aplicação, o regime a ser aplicado ao condenado por crimes hediondos. No surgimento da lei, a ideia era exatamente que esse sujeito, ele cumprisse a sua pena, a sua punição, em regime integralmente fechado. Ou seja, no momento em que surgiu a lei de crimes hediondos, a ideia era que aquele condenado a um determinado crime considerado como crime hediondo, ele então permanecesse todo o tempo em regime integralmente fechado, ou seja, sem possibilidade de progressão de regime. Ocorre que no ano de 2006, por entendimento do STF, foi declarada a inconstitucionalidade deste artigo. O artigo 2º, que tratava exatamente sobre a progressão, o regime integralmente fechado, foi considerado inconstitucional. O STF se manifestou no sentido de apontar, de declarar a inconstitucionalidade deste dispositivo exatamente porque violava a ideia da finalidade da pena no âmbito da execução. E a ideia da finalidade da pena no âmbito da execução, conforme conversamos em nossas aulas passadas, é exatamente a ressocialização do sujeito. E a progressão de regime é um instrumento que viabiliza a ressocialização, é um instrumento ressocializador. Logo, essa lei, esse artigo violava a finalidade da pena e, consequentemente, foi declarada a sua inconstitucionalidade. É importante que os senhores anotem o habeas corpus 82.959, oriundo de São Paulo, que entende exatamente que este artigo, ele criava um conflito exatamente com a ideia da individualização da pena. E, mais do que isso, ele reconhece que, na fase de execução da pena, a razão maior é a ressocialização do preso. Portanto, a ideia de progressão é uma ideia favorável à ressocialização. Vejam que existiu, portanto, um caos. Ou seja, até o ano de 2006, a ideia era que o preso estivesse no regime integralmente fechado. No ano de 2006, o STF entende que essa postura do legislador, ela é inconstitucional. E o que fazer com todos aqueles presos que estão ali no nosso sistema penitenciário? Então, a regra a ser aplicada é a regra da proteção, conforme a orientação do artigo 112 da LEP, da Lei de Execuções Penais, como também a orientação é verificar o nosso código penal. Na ausência de uma lei específica, se aplica a lei geral. Logo, a todos os condenados por crimes hediondos, não restou, senão, a opção de aplicar a nossa regra, o artigo 112 da Lei de Execuções Penais. No ano de 2007, portanto, verificando exatamente que seria de extrema injustiça, que seria absurdo que aquela pessoa que comete um crime hediondo receba o mesmo tratamento dos demais crimes para efeito de progressão, o legislador de imediato apresentou uma nova lei aprovada no ano de 2007, que entrou em vigor no ano de 2007, endurecendo exatamente a proporção, a margem para que pudesse possibilitar a progressão de regime. Então, para os condenados primários, a fração para a progressão do regime passou a ser considerada não a regra do artigo 112 da LEP, mas sim estabelecendo uma forma mais rigorosa, estabelecendo o patamar de dois quintos para a progressão de quem for primário. Os reincidentes no patamar de três quintos. Então, algumas questões foram levantadas em torno disso. Ora, a lei de 2007, a lei que fixou dois quintos para a progressão e três quintos para a progressão, seria uma lei mais favorável do que aquela lei de 1990, naquele momento em que foi introduzida a lei que estabelecia que a progressão seria em regime integralmente fechado, e em 2007 o legislador estabelece uma margem, uma fração para a progressão. E fixa também que o regime deve ser considerado como inicialmente fechado e não mais integralmente fechado. Qual o choque agora de informações? Temos três problemas. Primeiro, a lei de 1990, que estabelece regime integralmente fechado. Segundo, um habeas corpus do STF que diz que essa lei, nesse ponto, ela é considerada inconstitucional. Terceiro, a lei de 2007, que estabelece regime inicialmente fechado e uma fração de dois quintos para primários para a progressão de regime. Então, naqueles casos de cometimento antes da lei de 2007, qual é o entendimento a ser aplicado? Primeira solução, considerada inconstitucional, regime integralmente fechado. Segunda solução, o entendimento do STF, que considera inconstitucional esse aspecto e, portanto, se aplicaria a lei geral, o Código Penal, a lei de execução penal, ou se aplicaria a lei de 2007, que comparada à de 1990, ela é considerada como a lei mais flexível. O problema, e chama a atenção dos senhores, exatamente porque tem sido uma questão extremamente recorrente nos concursos públicos. Tem sido uma questão explorada nas mais diversas provas. É importante que se verifique que essa matéria, ela foi simulada. Ou seja, há necessidade de verificar a súmula vinculante 26 do STF, que dita exatamente que deve-se observar a decisão do STF que considerou a sua inconstitucionalidade. Logo, para efeito de progressão de regime, não se pode aplicar a quem cometeu crime antes de 2007, a lei de 2007. Isso porque a lei de 2007, ela é mais gravosa do que a regra geral. Ela é mais gravosa do que a lei de execução penal. Ela trata a questão com mais rigor do que é estabelecido para os demais presos. E o fato foi o seguinte, diante da consideração da inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, então a hipótese a ser aplicada é a lei de execução penal, que é mais flexível do que a nova lei, a lei de 2007, que instituiu o regime inicialmente fechado com a fração de dois quintos e três quintos para progressão. Chamo também a atenção do enunciado da súmula 471, súmula 471 do STJ, que expressamente também dita que os condenados por crimes hediondos ou assemelhados, cometidos antes da vigência da lei 11.464 de 2007, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da lei 7.210 de 1984, lei de execução penal, para efeito de progressão de regime. Não custa dizer que a lei de execução penal estabelece como margem para progressão um sexto da pena. Para dar sequência ao nosso estudo e antes de detalhar outros julgados, se faz necessário chamar mais uma pergunta dos nossos alunos. Qual tipo de regime deve ser aplicado aos crimes hediondos? Uma questão muito importante é esta suscitada pelo aluno, exatamente porque diante da lei de 2007, se entendeu que a aplicação do regime deve ser o regime inicialmente fechado. Sobre esse aspecto, o STF também foi chamado a se pronunciar. Há o entendimento de que esta imposição para efeito de aplicação do regime inicialmente fechado como regra, com o parâmetro de fixação nos casos de crimes hediondos, também ofende a individualização da pena. No ano de 2012, o STF, portanto, se pronunciou através do habeas corpus 111.840, quando, portanto, na oportunidade, restou grafado em sentença que há necessidade de exigir a fundamentação adequada para adotar o regime no caso concreto. Ou seja, cabe ao magistrado, no momento da imposição da pena, verificar qual é o regime que deve ser aplicado ao caso. Não há necessidade de fixar o regime inicialmente fechado, conforme era a orientação da lei do ano de 2007. Diferente, portanto, o STF entendeu que há necessidade de verificar qual é a fundamentação que deve ser aplicada. E, analisando o caso, se verifica qual é o regime, se semiaberto, se fechado, se aberto, desde que haja a fundamentação adequada. De forma que os tribunais brasileiros, o STF, têm buscado exatamente prestigiar o princípio da individualização da pena. O certo é que a realidade penitenciária é uma realidade extremamente dura. seja em qualquer região do Brasil, e os números apresentados são números assustadores, é de se ver que do ano de 1995 até o ano de 2005, a população carcerária no Brasil praticamente dobrou, saltando de 148 mil presos para o patamar de 361 mil presos em apenas 10 anos. E chama a atenção verificar que, nesta época, as leis instituídas no Brasil foram leis também de cunho despenalizador. Por exemplo, a Lei nº 9.099 dos Juizados Especiais, de 1995, em 1998, Penas Alternativas, em 2001, Juizados Especiais Federais. Ou seja, algumas leis foram admitidas no nosso ordenamento jurídico e leis de cunho meramente despenalizador. Mesmo assim, em uma margem de 10 anos, o número de apenados praticamente dobrou no Brasil. E se verificar essa mesma margem, de 2005 a 2015, com os dados, por exemplo, de 2014, de 361 mil presos, a nossa população saltou para 711 mil presos, conforme dados do CNJ. Essa realidade preocupa bastante, considerando especialmente porque temos mais de 373 mil mandados a serem executados. Sendo todos eles executados, nós teríamos aproximadamente uma população carcerária no Brasil, em torno de 1 milhão de habitantes. Além disso, se verifica que o Brasil tem um déficit de aproximadamente 200 mil vagas. E caso aqueles presos que estão em prisão domiciliar fossem levados para o sistema penitenciário, teríamos nós um déficit de aproximadamente 354 mil vagas. Sabemos que o sistema penitenciário, comparado em qualquer região do mundo, o sistema penitenciário promove a possibilidade de contágio, de contaminação de HIV em mais de 60% do que qualquer local do mundo onde há a presença ostensiva, a presença do HIV. Além disso, a lei de crimes hediondos, considerando toda a realidade brasileira, mesmo assim, entendeu que deve pautar o sistema de progressão no sistema mais rigoroso, no sistema mais duro. Exatamente porque estamos diante daqueles crimes que são selecionados por lei como os crimes de maior gravidade. Sendo assim, enquanto o nosso Código Penal, enquanto a lei de execuções penais, fixa margem de progressão em um sexto, a lei de crimes hediondos, portanto, resolveu fixar no patamar, na fração de dois quintos para primários e três quintos para reincidentes. Essa preocupação se dá exatamente no intuito de conceder um tratamento mais rigoroso, um cumprimento efetivo da pena de uma forma mais rigorosa do que outros crimes, do que outros delitos. Sendo assim, essa foi a cautela adotada no ano de 2007 para resolver a querela exatamente entre a declaração de inconstitucionalidade da lei, que previa regime integralmente fechado, com surgimento de uma nova lei, em regime inicialmente fechado, estabelecendo a fração de dois quintos e três quintos para progressão. Em 2012, nova declaração de inconstitucionalidade, ditando que não é possível engessar o princípio da individualização da pena, cabendo ao magistrado decidir no caso concreto, com a fundamentação adequada, qual regime deve ser aplicado em cada hipótese. Uma questão importante também a ser discutida em nossa aula, se dá sobre a prisão temporária. A lei de crimes hediondos também promove uma transformação no tempo de prisão temporária. A prisão temporária, como sabemos, tem tempo certo para começar a sua execução, é uma prisão processual, normalmente uma prisão requisitada pelos delegados. Uma prisão que, mediante representação, tem sido utilizada pela polícia, tanto civil quanto federal, naqueles casos que entende ser necessário para investigação no âmbito do inquérito policial. Essa prisão, normalmente, tem prazo de cinco dias, renovável por mais cinco dias. A contagem desse prazo é do prazo penal, ou seja, inclui o primeiro dia. Sendo o sujeito preso numa terça-feira, esse dia é contado para efeito de prisão. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado seria, portanto, o dia de alcançar a sua liberdade. É possível renovar por mais cinco dias. Essa é a regra no âmbito da prisão temporária. Quando se fala de crimes hediondos, o tratamento, o tempo de aplicação da prisão temporária, também é diverso. A lei de crimes hediondos elevou esse patamar de cinco dias para 30 dias quando a hipótese é crime hediondo. Diante do cometimento de crime hediondo, pode o delegado, e até mesmo o Ministério Público, pode o delegado representar, ou o Ministério Público requerer, a prisão temporária. E essa prisão temporária, sendo deferida pelo magistrado, ela será, o tempo de aplicação dela será por 30 dias, podendo, em caso de extrema necessidade, ser renovada por mais 30 dias. A grande questão se dá em torno dos requisitos para aplicação da prisão temporária. Sabemos que a prisão temporária tem três grandes requisitos. O primeiro requisito da prisão temporária deve existir, devemos estar diante de uma necessidade para investigação no âmbito do inquérito policial. O primeiro requisito exigido para aplicação da prisão temporária é que essa prisão seja uma prisão necessária para desdobramento de uma investigação policial. É necessária para o inquérito policial. É necessária para desvendar alguma informação necessária e que só será alcançado caso o sujeito seja retirado da sociedade. Além desse requisito, outro requisito estabelecido também para prisão temporária é na hipótese de o sujeito não ter residência fixa ou tiver dúvidas sobre sua identificação. Também é requisito da prisão temporária. Além deste segundo requisito, um outro requisito também é exigido, que é o cometimento de crimes graves. E a prisão temporária, a lei específica que trata sobre prisão temporária estabelece um rol de crimes, estabelece uma sequência de crimes considerados como crimes de maior gravidade. Uma primeira discussão. Quais são os requisitos da prisão preventiva? Da prisão temporária? E na prisão temporária, portanto, a corrente doutrinária, a primeira corrente doutrinária, entende que são os requisitos obrigatórios da prisão temporária, todos eles. Uma primeira corrente entende que há necessidade de ser necessário para a investigação policial, de também o sujeito não ter residência fixa ou, se for o caso, na identificação dele, a identidade dele não está clara. E o terceiro requisito, o cometimento de crimes graves. Uma segunda corrente, uma segunda hipótese, entende que não há necessidade de tanto rigor. Basta um dos três requisitos. Ou necessidade para a investigação policial, ou não ter residência fixa, ou identificação adequada, ou, se for o caso, também o cometimento de crimes graves. A terceira corrente, capitaneada por Damásio de Jesus e outros penalistas importantes, destacam que há necessidade de dois requisitos obrigatórios. O primeiro, ser necessária para a investigação policial. E o outro requisito necessário é o cometimento de crime grave. Essa corrente tem sido amplamente aceita no âmbito do território nacional, tem sido difundida em nossos tribunais e recebe, portanto, tratamento de corrente majoritária. A questão sobre crimes hediondos diz respeito exatamente a um dado. Ora, a lei de prisão temporária estabelece um rol de crimes graves. Esses crimes que são considerados de gravidade, estabelecidos na lei de prisão temporária, não coincidem com, alguns deles não coincidem com aqueles crimes que estão no rol da lei de crimes hediondos. A pergunta, portanto, estando no rol de prisão temporária, não necessariamente quer dizer que aquele crime também seja crime hediondo. Ou seja, a prisão temporária, a lei, estabelece uma série de delitos, uma série de crimes. A questão é, na lei de crimes hediondos, existem crimes que coincidem com crimes que estão na lei de prisão temporária e outros não. Está na lei de crimes hediondos e não está na prisão temporária. A adulteração de produto farmacêutico medicinal está na lei de crimes hediondos. Não se encontra na lei de prisão temporária. É possível prender temporariamente alguém por cometer um crime que está na lei de crimes hediondos, mas não encontra respaldo na lei específica da prisão temporária? Pois bem, o entendimento é que é perfeitamente possível, o entendimento majoritário, de que é possível ter a prisão temporária de alguém decretada, se vier a cometer um crime hediondo, estando na lei de crimes hediondos, mesmo não estando presente na lei de prisão temporária. Ou seja, há o entendimento de que a lei de crimes hediondos termina ampliando o rol estabelecido na lei de prisão temporária. Dando sequência ao nosso assunto, é importante também verificar que a lei de crimes hediondos estabelece a necessidade de que a União venha a manter estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade. Em 1990, portanto, já se tinha um primeiro passo para a construção de presídios federais, como é realidade hoje no Brasil, em diversos locais, como Mossoró, por exemplo, e em outros locais do Brasil. A execução da pena, quando há uma decisão de um juiz federal, e o cumprimento da execução dessa pena se dá num presídio estadual, a súmula 192 do STJ estabelece que o controle da execução penal deve ser levada a efeito pelo juiz estadual, ou seja, condenação no âmbito da Justiça Federal. Cumprimento da pena em presídio estadual, a execução penal fica a cargo do juiz estadual. A discussão é, essa regra se aplica quando há uma condenação no âmbito da Justiça Estadual e o sujeito está num presídio federal, quem comanda a execução dessa pena? É o juiz estadual ou o juiz federal? O entendimento é de que o juiz federal deve comandar a execução da pena daqueles que estão cumprindo pena em regime, em presídio federal. E para concluir o nosso debate, um outro aspecto também que deve ser destacado diz respeito ao livramento condicional. O livramento condicional, ele está estabelecido na nossa legislação, no nosso código penal, fixando a fração de um terço para efeito de poder requerer o livramento condicional. Se o sujeito for reincidente, então essa fração, ela é da metade. Quando se trata de crimes adiondos, diferentemente do que está estabelecido no código penal, a fixação deve ser de dois terços para poder requerer o livramento condicional. De forma que observem que também em relação ao livramento condicional, a lei de crimes adiondos estabelece um endurecimento e eleva essa fração para dois terços. estabelece como impossibilidade de reclamar ou de pedir, de solicitar o livramento condicional àqueles presos, àquelas pessoas, os condenados, que são reincidentes em crimes específicos. Chamamos agora também a pergunta de mais um aluno. Quais os prazos para progressão de pena nos crimes adiondos? Excelente pergunta. Conforme estudamos em nossa aula, os prazos para progressão de regime se dá exatamente na análise de quando foi o cometimento do crime. Antes de 2007, para que haja progressão de regime, é de um sexto. Depois de 2007, portanto, essa progressão, a margem será de dois quintos para quem for primário, três quintos para aqueles que são reincidentes. Essa é a margem observada para efeito de progressão de regime. Cumpre também, chamar a atenção dos senhores, para a necessidade de observar mais um aspecto. A lei de crimes adiondos, ao final, estabeleceu também uma espécie de colaboração premiada. Fixou a necessidade também, ou a possibilidade também, de conceder redução da pena quando estamos diante, por exemplo, se o crime é cometido em quadrilha ou bando, época de quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá a pena reduzida de um a dois terços. É muito importante chamar a atenção dos senhores, no sentido de dizer que a lei 9.807 de 99 estabeleceu também a mesma ideia, a mesma perspectiva de colaboração premiada. E, aliás, de uma forma muito mais ampla, para, estendendo não somente para o sequestro, para a privação de liberdade de alguém, mas, mais do que isso, também para outros crimes. E observem que, no artigo 13 da lei 9.807 de 99, a lei dita que poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, ou seja, é bem mais forte do que a própria lei de crimes adiondos, a possibilidade de perdoar, no caso, o cometimento do crime e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que, dessa colaboração, tenha resultado na identificação de coautores, localização da vítima, recuperação total ou parcial do produto. Chama a atenção que essa regra do artigo 13, o que dita o artigo 13, fixa exatamente um ponto em que o juiz poderá. Porém, o artigo 14 da mesma lei, ele estabelece uma redação de forma diferente e diz que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima, na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de um a dois terços. Então, esse tratamento sobre colaboração premiada termina sendo levado a efeito por lei específica, no caso, a Lei 9.807, de 1999. Ainda, sobre o entendimento de reincidência específica, cobrado, por exemplo, quando se trata de livramento condicional, que no caso de reincidentes não pode receber o livramento condicional, só que a referência legislativa é para a reincidência específica. O que seria a reincidência específica, portanto? Temos três correntes. A primeira corrente entende que reincidência específica é um cometimento de outro crime, de outro crime que está na Lei de Crimes Adiondos. Então, o sujeito praticou uma adulteração de produto farmacêutico-medicinal, depois cometeu um latrocínio, há nesse contexto a reincidência específica, porque os dois delitos estão no âmbito da Lei de Crimes Adiondos. Verifiquem que a segunda corrente entende que a observação não é no âmbito da Lei de Crimes Adiondos, mas sim focando ou observando o bem jurídico. Ou seja, se cometeu um crime e esse crime foi praticado, e o bem jurídico corresponde a um, é também o outro, extorsão com resultado morte, a extorsão mediante sequestro ou caso de latrocínio, então seria a se considerar como reincidência específica. A outra possibilidade, a outra corrente defende que seria cometimento exatamente do mesmo crime. A corrente majoritária entende que é o cometimento de um novo crime que está estabelecido na Lei de Crimes Adiondos. Um grande abraço a todos e grande sucesso. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br